E fala, é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio da série Break Me Mano, não esqueça de clicar no sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu E também, velho, se você gosta dessa série, deixa o seu like pra eu estar continuando trazendo Agora o canal vai voltar, como era antes, dois vídeos por dia e podendo até postar três vídeos por dia Tudo isso depende de vocês e do like de vocês e da força de vocês E mano, nesse episódio que eu estava dando uma arrumadinha aqui, estava dando uma minerada Enfim, eu cheguei numa parte que eu quis resolver começar a gravar Pra mostrar pra vocês porque eu acho que ficou interessante Porque não fica nem interessante eu mostrando, eu cavando esse buraco enorme, gigantesco aqui O meu objetivo hoje é fazer uma, essa aqui ó, essa super drill Mano, isso aqui parece ser muito bom, então não é preciso achar alguns minérios Que é diamante, que a gente não achou ainda E algumas coisas loucas, meu pai amado do céu Santo homem, o tanto esqueleto Nossa, ferrou mano Tem muito bicho Nossa, a paulada vai comer agora e solto aqui nesse trem Mano, tem muito bicho aqui O pau vai comer aqui nesse lugar Mano, mas eu vou morrer, velho O pau não vai comer nada aqui não, eu vou morrer Cara, meu Deus Calma, calma, calma Beleza, os esqueletos começaram a se bater ali Eita nois Se eu conseguir, nossa senhora, eles começaram a se rebentar aqui Briga de esqueleto Quem não lembra da briga de esqueleto Moleque Só vai Nossa senhora Calma Nossa, eu tô pegando fogo Ih, beleza Deixa eu Ai meu pai, ai meu pai Eu preciso Você pode parar, creeper Beleza Ai meu parça Ai meu parça, meu mouse bugou Meu mouse bugou Gente, gente Ferrou Aí, tô bom Tô vivo, tô vivo, tô vivo Sai pra lá, bicho do satanás Capita Demônio Meu Deus, mano Tem mais creeper pra cá, né Nossa, não tem mais Tem um monte Pera aí, eu vou fazer explodir um E o combo vai começar a soltar aqui Nossa senhora, meu parça Beleza Tamo de boa Já, já limpamos tudo A área, achei que ia ser mais difícil Mas nada é difícil para mim Opa, já tem redstone Era o que nós precisava Já gostei desse lugar Não é apesar de redstone, não é mesmo? Redstone Ferro Porque nós vai multiplicar todas as nossas coisinhas bonitinhas Que nós pegar Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha legal pra cá Que isso Oh, isso aqui é bom Vou pegar isso aqui Quero tudo Quero isso aqui também pra nós fazer a nossa Plantação De mais crops Bolada bonita Vocês querem ou vocês não querem? Vocês querem ou vocês não querem? Vocês querem, né? Eu sei que vocês querem Ah, deixa eu ver Nesse episódio que nós temos que focar logo Porque eu quero começar É dar progressão nisso Eu quero terminar minha casa Eu quero fazer minha fazendona bolada De mais crops Eu quero dar uma progressão Em tudo nessas coisas aqui Pra aí sim nós começar a fazer A nossa Fortaleza Boladona Porque não adianta eu querer Produzir minha fortaleza Se eu não tenho minério suficiente Eu sei que provavelmente Eu vou ficar atrás na série Focando nessas coisas Mas pelo menos Eu vou ficar tipo Tipo, mais pra frente Mais pra frente Eu vou ficar bom Entende? Tipo, eu vou ficar bom Por quê? Porque eu vou ter todas as coisas necessárias E isso vai tipo Me ajudar muito E beleza Já conseguimos esses minério aqui, ó Isso aqui se não me engano É pra fazer aquele trem lá E eu preciso de bastante E eu vi que tem bastante aqui Olha, tem mais isso aqui Ó, tem mais aqui Nossa, diamante Ih, mulher Que diamante Não tinha diamante ainda Boa Nice Nossa, tem bastante diamante isso aqui, hein Eu preciso de nove Acho que é Nove diamante É o suficiente Mas eu preciso de mais Que deu Tá estourando as coisas aqui, mano Diamante aqui Nossa, gostei desse lugar, hein Tem Nossa, moleque Mas também eu desci mais que tudo, né Você viu Pro vontade desse negócio Caraca, moleque Nós tem gol É É, tá tipo tudo de boa Já fechou Picareta de diamante E saí atrás da nossa obsidia Deixa eu pegar aqui Uma picareta de diamante Beleza E eu quero ver uma coisinha Que eu vi quando eu coloquei um diamante Que que é isso? Ah, é pó de diamante Pó de diamante Referências Precisa um anime aí Duvido quem acertar Duvido quem vai acertar isso Comenta aí no comentário Quem que é que fala pó de diamante É Deixa eu ver Tá, eu vou ter que Bom Eu vou sair a casa de um obsidia Acho que já tá muito chato Já ficar assim Então eu vou sair atrás de um obsidia Assim que eu achar um obsidia Eu volto, belezinha Então só aguarde um pouquinho aí Que eu já volto nesse trem Que vai ser rapidão assim, ó É, beleza Cheguei aqui Eita Nossa senhora Que bug louco que deu Bom, eu consegui a nossa Querida obsidia aqui Então já vamos produzir o que a gente precisa Primeiro, eu preciso fazer isso aqui Correto Isso aqui vai ser bem fácil Aqui, 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 aqui Beleza Produzindo aqui Agora que eu percebi Eu preciso pegar Um gold Será que eu tenho gold pra torrar aqui? Senão eu ficarei mais fácil Não tem Não tem Deixa eu guardar algumas coisinhas aqui Por enquanto eu não vou usar Algumas coisinhas aqui Beleza Então deixa eu pegar aqui O meu gold Que eu tenho gold Paredel É Ai meu parça Aqui Deixa eu pôr aqui Já pegar aqui Beleza Então eu só preciso continuar produzindo aqui Tá Agora eu preciso fazer o que? Broco de rima Broco de rima Já vamos Beleza E agora pra finalizar É, agora é só clicar aqui Já tem tudo Já não tem Obsidian Pão, pão Nossa mano Eu quero ver se esse trem aqui é bom Oi, esse trem Parece ser bom Não sei se é Mas parece ser bom Cadê aqui? Cadê? Aqui? Aqui? Peguei Tá aqui A super drill Nossa, ela tem 3 mil dupla habilidade Será que ela é boa? Boa mesmo Não sei se ela é boa Deixa eu ver aqui Nossa, um windermen boladão Eles vão ver Eita Nossa, fi Olha esse trem aqui Que louco Eu tô no game bot? Não tô sabendo Deixa eu ver Tô não Olha isso Olha isso Meu Deus Nossa, isso aqui é uma super Nossa, que gostoso de minerar com isso Na moral Nossa, mano Nossa, é muito gostoso Esse barulho de pedra Que ele bate Brrrr Olha Uhul Caralho É muito legal isso Caralho Não sei vocês, galera Mas eu gosto muito dessas coisas assim, ó De fazer aquelas picaretas super fodonas E sair minerando tudo assim Rapidão Só num clique Sabe, bum Não, você é uma fadinha Fadinha é muito bonita Tá, vamos ver aqui Que isso? Que isso? Ué Por que tem um troço de anti-meteoro aqui? Agora que eu vi, gente Explodiu um meteoro na minha casa? Rapaz do céu Se você sabe Quem colocou aquela proteção de meteoro aqui Digita um no site No comentário E fala quem é Mano Mano Caiu um meteoro na minha casa, véi Deixa eu falar com o senhor Peru Ô senhor Peru Aconteceu aqui Ei, mas pelo jeito Tem alguém na renasça redondeza Morando aqui então, né? Quem que é? Eu quero achar a casa desse indivíduo agora Nossa, mano Aqui é o rei do cai-meteoro Olha isso Tá cheio de coisa Por que tem isso aqui? Tem mais aqui, mano? Ok Tem alguém morando aqui próximo da minha casa Então Quem tá morando aqui? Não fui eu que pôs isso Tem alguém morando na minha casinha? Será que tem alguém que achou que aqui não é de ninguém? Vem morrer aqui Por que tem um monte de água aqui? Gente, o que que tá acontecendo? Eu não sei mais o que que tá acontecendo Não, diz aí no comentário Quem que tá morando aqui próximo Porque não vai spawnar esse negócio aqui Eu tô assim Nunca vi uma coisa dessa Pelo menos Eu não sabia que se cair um meteoro Eu caia junto um negócio de De proteção de meteoro Mas que coisa Será que eu pego rápido essas coisas com isso aqui? Nossa, eu pego super rápido Nossa senhora Isso aqui é mó chá de quebrar Nossa, eu gostei muito dessa super drill Ih, rapaz Isso aqui é muito legal Meu Deus do céu Tem uma plantação enorme de cacto aqui Por que que o pessoal faz uma plantação de cacto? Por que que tem uma tocha de redstone aqui? Ah, que mostra que os meteoros estão próximos pra cair Isso aqui é legal De quem que é isso aqui? Ah O cara já tem uma Nossa senhora Não quer falar nada não Mas essa pessoinha aqui tá um pouquinho forte Tem bloco de dima Tem Tem tudo Por que tem isso aqui aqui? Isso aqui é a central de mineração do cara Aonde vai sair isso aqui? Quem tá morando aqui, galera? Quem tá morando aqui pra minha casa? Vou arrebentar ele Nossa senhora, meu parça Meu Deus! Nossa, eu vou pegar isso aqui Isso aqui é pra fazer pólvora Meu Deus! Tem quem que é isso aqui? Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Meu Deus! Tem uma redstone Gente, vamos fazer a limpa aqui, gente Não é o pior da não Gente Meu Deus! Passar limpa Vamos passar limpa isso aqui É, não tem dor Não tô vendo nome aqui E se ele deixou Quer dizer que não vai pegar Porque se ele quisesse pegar Ele ia pegar Não é verdade? Eu não ia deixar aqui Eu vou pegar tudo isso aqui também Nossa, mano O cara fez a mineração aqui, né? Ah, por isso que tem plantação de cacto Agora eu saquei É pra ele fazer aquele negócio do... Ah, não, não! Seu satanás! Tá maluco? Ai, gente Perdoa, gente Perdoa Eu acabei minimizando aqui O meu jogo E parou de gravar Deixa eu matar mais isso aqui Beleza, peguei todos os slimes Esse slime pode ser útil um dia pra minha vida Ok, deixa eu pegar mais isso aqui Porque isso aqui pode ser mais útil ainda Ok, agora nós vamos poder fazer Nossa, mano Foi muito legal ter achado isso aqui Agora vamos subir Olha como sobe rápido Nossa, mano Foi muito legal mesmo ter achado isso aqui Eu não sei de quem que é Não faço a mínima ideia de quem que é Mas de quem for Poxa vida Tem uma central de mineração muito legal Vamos subir aqui Nossa, é fundo também esse trem aqui, hein? Meu, canega furada Olha isso Mano, eu também Eu também quero fazer um trem daqui O que é que ele Não sei quebrar Quebra Vai cair redstone Meu Deus Tem água Subi rápido Subi rápido Subi Beleza Nossa, eu quero saber onde está a casa daquele maluco de novo Onde está a casa daquele maluco? Ó, tem esse negócio de meteoro aqui Nossa, eu vou pegar tudo isso aqui Nem sabia Eu vou pegar tudo isso aqui Ah, não está caindo não Não vou pegar não Eu quero achar a casa daquele maluco de novo Primeiro eu tenho que achar minha casa Nossa senhora Aqui caiu uma devastação de meteoro Nossa, meu parça Eu como que eu vim daqui Então provavelmente é para cá A minha casa Eu não sei onde é a minha casa Mas A minha casa é Alguma montanha Bom, deve ser para cá, né? Porque para cá foi onde eu andei Então é para cá Nossa, mano Muito louco isso Eu não sei de quem que é Então se alguém quiser deixar aí no comentário Me falando de quem que é aquela humilde residência Eu vou ficar muito grato Aqui é a humilde residência Porque realmente não sei E está próxima a minha casa Eu vou fazer o que? Eu vou querer esse cacto aqui, né, mano Cacto cresce de novo Então quando a pessoa ir crescer Vai ter cacto ali de novo Acho que a pessoa não vai ficar brava, né? Eu só vou pegar de cima aqui só Só de cima eu vou pegar Deixa eu fazer uma coisa aqui Vou dar algumas coisinhas aqui Que eu vou usar agora Espera que a pessoa ir não fique brava Meu Deus, eu estou perdendo os cactos Meu Deus, eu acabei de fazer coisa errada Acabei de fazer coisa errada O certo seria o que? Eu pegar aqui debaixo Para aqui e plantar de novo Hoje eu vou plantar para o cara Calma, pessoal Calma, pessoal Eu vou plantar tudo isso aqui Eu não vou pegar tudo isso, não O cara que teve, né, mó Mó trampo Mó trampo fazer esse negócio Eu não vou Espera aí Eu vou plantar o jeitinho que estava também, né? Também não pode ser de jeito, né, Sky? Tem o jeito que o cara plantou Porque é do cara aqui Eu não sei quem que é isso aqui Mas eu só estou pegando um prestado Só um pouquinho, só Ah, não vai fazer falta Vai, por favor Eu vou fazer uma plantação para mim também Deixa eu pegar aqui Eu não vou pegar tudo Eu só vou pegar mais essa fileira aqui Aí tá bom Porque vai que o cara entra agora Assim, tá ligado? E não tem cacto E o cara ia usar, tá ligado? Então eu só vou pegar isso aqui Porque ao menos vai sobrar outro cacto Por causa de lá Mas não tem problema, né, mano? Eu estou plantando Eu não estou, tipo, é Desculpem Sei que alguém vai ficar brabo aí Mas me desculpem Agora eu vou fazer a minha plantação Agora eu tenho a minha plantação de cacto também Daí ele pode ali pegar na minha casa também A plantação minha de cacto Não tem problema Eu não ligo Nossa, mano Foi muito legal Consegui bastante coisa Vamos poder fazer muita coisa no próximo episódio Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Se vocês querem Mano Deixa o seu like Que eu trago o próximo episódio E eu pretendo trazer essa série diária Se você quer essa série diária Já sabe o que vai fazer Tem que deixar o like Tem que comentar Não deixe de clicar no sininho Para não perder nenhum vídeo E conferir a descrição Que lá tem todas as minhas redes sociais Whiskyzinho e Vanessa Falou!